Para você ver, mostra séries especiais de reportagens exibidas no seu jornal, na TVT, a TV dos Trabalhadores. Mande sua opinião ou sugestão de pauta para o nosso site tvt.org.br. No programa de hoje, estamos conhecendo jovens militantes que vão à luta em busca de direitos. O movimento social pela moradia é um dos mais fortes e organizados do país. Não é para menos. O déficit habitacional no Brasil hoje é de aproximadamente 6 milhões de moradias. Entre as organizações que lutam para transformar essa realidade está o movimento de luta popular. É lá que atua uma jovem que desde a adolescência luta pela construção de um país melhor. Vamos conhecer a atuação da Helena Silvestre. Meu nome é Helena Silvestre. Eu tenho 27 anos. Milito hoje num movimento chamado luta popular. É um movimento que luta por várias coisas, dentre elas pela moradia. Comecei a minha militância bem cedo, com uns 13 anos, bem gurizinha. Eu sou do ABC paulista, na verdade, nasci em Mauá. O meu pai é funileiro mecânico e a minha mãe é uma dona de casa. Eu tenho 5 irmãos mais novos que eu. Eu sou a mais velha de 6. E lá em casa sempre foi um veneno, né? Mas na dificuldade, todo mundo junto, todo mundo tentando ajudar. E a gente sempre sofreu muito com o problema de moradia. A gente morava numa casa bem ruim, enchia a casa da gente. E acho que foi juntando essas coisas um pouco que a gente começou a perceber que tinha que se organizar. Se organizar pra lutar. Já cheia de tanto esperar. Já cheia de tanto sofrer. A luta vai ser tão difícil. Na lei ou na barra nós vamos ganhar. Aqui dá pra ver a situação que o povo mora, né? Aqui tá o rio, não limpam o rio, a situação do povo aqui morando bem na beira. Toda vez que enche, o lixo vem pra dentro da casa das pessoas. E aí, firmeza? Sua alegria? Já era? Jogar uma bola, né? Falou, é nóis. Eu me lembro muito que foi por causa de uma professora que eu tive na quinta série. Chamava Raquel. Que começou a falar de várias questões importantes dos movimentos sociais, das lutas. E aí, quando ela começou a dizer essas coisas, fazia muito sentido. E aí eu comecei a ir atrás. Aconteceu uma ocupação muito grande em São Bernardo. E aí, quando eu vi o povo fazendo luta, eu praticamente mudei pra lá. Foi onde eu percebi que a luta por moradia era uma luta fundamental. Porque sem o direito à moradia, vários outros direitos são desrespeitados. Aconteceram mortes muito recentemente. Um casal de companheiros castanheiros que foi assassinado. E como eles, outros vêm morrendo. Mais que isso, tem muitos companheiros e companheiras que estão ameaçados. Aqui é o bar do Batista. Tudo bom, Batista? A gente tá aqui na favela do Canão, que é uma comunidade que fica aqui no Parque Santo Antônio, na zona 5 de São Paulo. É uma comunidade que sofre muito com o problema de moradia precária. A gente da Luta Popular tem tentado atuar no sentido de unir comunidades que estão pra ser despejadas. Fazer a discussão dos direitos que essas comunidades têm. E tentar produzir mobilização unificada dessas comunidades. O Fernando é meu companheiro. Ele é o organizador aqui do Sarau da Vila Fundão. Faz parte da Luta Popular também. E a gente se conheceu num travamento de rodovia. Pegando pneu, jogando pneu na Raposo Tavares. E foi assim. Eu acho que o papel do movimento é chegar onde o poder público não chega. E propor pras pessoas aquilo que o poder público não propõe. Que é se organizar, lutar de maneira autônoma e exercer o poder que a gente tem, que o povo tem de maneira direta. Uma comunidade tem que se juntar com a outra, né? Enquanto a gente estiver separado pelo bairro, pelo time de futebol, pela religião, pela novela, pelo não sei o quê, a gente vai estar sempre perdendo. Essa união que a Helena defende, fortalece os cidadãos e os movimentos sociais organizados. Além, é claro, de divulgar os conceitos e as necessidades das populações que vão definir as políticas públicas. Pelo menos, é isso que a gente espera. O FORPIR é o Fórum Regional da Promoção da Igualdade Racial do Grande ABC. O fórum foi criado em 2009 com o objetivo de combater o preconceito. Reúne jovens da região para debater estratégias contra o racismo e depois as reivindicações são encaminhadas para o poder público, para os representantes do governo. E entre esses jovens que participam do FORPIR está a Iara Bento. Meu nome é Iara Batista Bento, tenho 37 anos, atuo no movimento negro através do Fórum Regional de Promoção da Igualdade Racial do Grande ABC, o FORPIR. E anterior ao FORPIR, fiz uma participação de um ano e meio no MNU, que é o Movimento Negro Unificado. E a nossa militância, ela vem constantemente. Na questão do negro, o negro permanentemente, a partir do momento que ele nasce até o momento que ele vai morrer, é uma luta constante. Ele precisa lutar para a sua sobrevivência na questão de alimentação, na questão de saneamento básico, na questão de saúde, de cultura, do acesso. O negro precisa lutar. Eu venho de uma família de sete filhos. A minha mãe sempre trabalhou, desde cedo, para poder levar o sustento para mim e para os meus irmãos. A gente passou por muitas dificuldades, dificuldades no sentido de subsistência mesmo, porque a minha mãe não tinha, o marido dela faleceu muito cedo, e aí ela ficou com todos esses filhos para poder cuidar, para poder criar. Então nós passávamos muito tempo um irmão cuidando do outro, o que não é uma história diferente da maioria dos negros pelo Brasil afora. A nossa comunidade, ela tem bastante criança. As crianças, elas acabam se divertindo, acabam brincando aqui nesse espaço mesmo. Aqui nós utilizamos como um campinho. Nós tínhamos uma horta aqui, essa horta, ela durante muito tempo foi cuidada por um dos moradores aqui, que era o seu Augustinho. E aí ficou essa área toda livre aqui. E as crianças utilizam como um espaço de lazer. Então, vamos falar então com uma criança aqui para ver. E aí, meu, tudo bem? Tudo. E você conhece a Yara? Sim, ela é minha tia. O que você acha da sua tia? Às vezes ela é meia chata, mas por dentro ela sempre é legal. O Fórum Regional de Promoção da Igualdade Racial, ele vem no sentido de contribuir nas políticas públicas, nos seus vários espaços aqui na região do Grande ABC. E aí, no caso do sentido nacional, a questão do Estatuto da Igualdade Racial, fomentar toda essa discussão em cima do Estatuto, em cima da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, em cima de você trazer a população negra para o acesso à cultura. Você não tem voz no Brasil. Para você ter voz, você precisa, muitas vezes, utilizar de recursos que, às vezes, você não tem acesso. Como é, por exemplo, você tem que ir para a Câmara Municipal para você fazer a sua fala, você tem que ir para os espaços de poder, você tem que estar fazendo aí várias passeatas, caminhadas, para você conseguir ser ouvido. E, muitas vezes, quando você toma esses recursos, é só mais um pretinho ali que está fazendo, utilizando desses recursos, desse caminho, e você acaba não sendo ouvido. Então, o movimento negro vem dar esse reforço, porque você consegue perfurar esses bloqueios e conseguir atingir os seus objetivos. A escravidão, ela permanece. Permanece de uma forma mais velada, de uma forma mais restrita, mas continua. Ela continua no sentido de que o negro, hoje, é a maioria da população no Brasil. Porém, essa mesma população, essa força de trabalho que nós temos no Brasil, é uma população que recebe bem menos que a população branca. Se você transferir isso para a população negra, mulher, a situação acaba ficando pior. Estamos buscando mudar essa situação, no sentido de trazer a igualdade, tanto para homens e mulheres negras, em relação à população de homens e mulheres brancas. O preconceito contra os negros, e principalmente contra as mulheres negras, existe sim, está confirmado pelo depoimento da Iara. E quanto maior for a conscientização da população, mais fácil será combater esse racismo. Jovens preocupados. Preocupados com a vida dos trabalhadores rurais e com o meio ambiente. É o que vamos ver daqui a pouco, depois do intervalo.